Comunicar a vocês que a presidenta Dilma vai continuar na rodada de encontros com a sociedade civil. O governo se sensibilizou com todo esse processo, acha que é importante ouvir a sociedade. Então, na próxima sexta-feira, ela vai receber às 15h todas as organizações do campo. Nós vamos buscar sexta próxima, depois de amanhã, todas as principais organizações do campo, incluídos aí também quilombolas e povos tradicionais, além das conhecidas já MST, CONTAG, FETRAF, movimento da agricultura familiar na MPL, o MAB, que é o Movimento da Técnico Barragem. E na quarta que vem, ela recebe às 3 da tarde os povos indígenas. Era uma demanda antiga que nós estávamos trabalhando, já mantemos um diálogo, construímos um diálogo. Então, ela recebe também representantes das organizações indígenas. E ao longo da próxima semana, ela deverá também receber o pessoal ligado à cultura digital, não propriamente os blogueiros, mas o pessoal ligado à cultura digital. Há um plano também, depois de receber o pessoal dos blogs populares, depois, num outro momento, num outro momento. Depois, vamos receber representantes da cidade civil que discutem a reforma política. Como vocês sabem, já há um grupo no país que trabalha, ligado às ONGs em geral, que trabalha há muito tempo a questão da plataforma da reforma política, onde está incluído também representantes da CNBB. Deve receber também, depois, ainda na semana que vem, um grupo de evangélicos, de igrejas evangélicas. Estamos em diálogo para montar a lista dos que vão estar presentes. Depois, deve receber também um grupo ligado ao movimento de as mulheres, organização de mulheres do país. E também um grupo ligado aos movimentos de luta contra a desigualdade racial, grupo de movimentos negros. Então, seria um ciclo novo que a gente está abrindo, além das que já fizeram, sempre nessa perspectiva da importância de ouvir a sociedade, as demandas, aquilo que as ruas manifestaram. E, a partir daí, tomar atitudes que o governo entender que são possíveis e atendam as demandas sociais. Nós estamos sempre procurando discutir com os movimentos que esses encontros com a presidenta não é o momento de discutir aquelas pautas que eles tratam com a gente sempre aqui na Secretaria. Todos esses movimentos, em geral, já têm um diálogo com o governo, mesas permanentes, como tivemos hoje com os aposentados, agora com as centrais sindicais e em torno da questão da terceirização e assim por diante. Mas é o momento da presidenta ouvir diretamente questões, opiniões, sugestões, análises do movimento sobre o momento nacional e, claro, apresentarem as suas demandas que, na medida do possível, serão tratadas depois pelo governo e a ideia, de fato, é, claro, dar respostas aos anseios que eles aqui apresentam. A ideia não são reuniões episódicas, é um ciclo em que permanentemente a presidenta vai receber, claro que não é todo mês, não é, mas oportunamente nós vamos manter esse contato sistemático dela com os movimentos. O que eu quero dizer é o seguinte, aqueles movimentos que já têm uma pauta tratada com a gente, com a Secretaria-Geral e os ministérios, não é momento oportuno, específico, para discutir essa pauta com a presidenta. Mas é claro que é natural que essas organizações tragam pautas, tragam reivindicações que nós, os ministérios, procuramos dar conta depois nas suas discussões. O governo espera ainda que o plebiscito seja realizado há tempo mesmo, para as mandações da pandemia? Essa é a nossa proposta. Eu acho que o desejo de participação, tão claramente mostrado nas ruas, nós entendemos que o plebiscito, ao contrário do que se tentou dizer, que é uma manobra diversionista e tal, não é nada disso. É a forma mais adequada de massificar um processo de participação em que a sociedade seja chamada a não só opinar, mas tomar decisões. A gente entende que o plebiscito corresponde a uma vontade democrática que as ruas mostraram. Claro que não é só o plebiscito, é um conjunto. Nós estamos fazendo essas reuniões, estamos abrindo um portal de consultas e de discussão mais direta para a sociedade, através do observatório participativo. Vamos, digamos assim, agilizar esses canais. Mas o plebiscito, nós esperamos e temos confiança, que vai ser, de fato, mais uma forma que vem para ficar. Que o Brasil passe a usar esse sistema de maneira contínua para estabelecer esse tipo de consulta e de dar ao povo o direito de tomar decisões. Será uma decepção se não se conseguir colocar isso em jurídica já para as eleições do ano que vem? Olha, mais do que uma decepção, eu acho que é uma necessidade do país. A reforma política se impõe a nosso juízo como uma forma essencial de responder aquilo que o povo clamou e clama nas ruas pelo fim da corrupção. Todos nós sabemos que o atual sistema eleitoral é um sistema que induz, de alguma forma, a uma dependência econômica e a um tipo de corrupção. Portanto, se é verdade que nós queremos acabar com a corrupção, é importante que nós façamos uma reforma estrutural na estrutura, na política, na forma de funcionamento da política, que trabalhe, primeiro, o financiamento público de campanha, sem a proibição da contribuição individual, pessoa física, e acabar com o financiamento da pessoa jurídica e que também trabalhe novas formas de participação da sociedade na política, que crie canais de participação efetiva. Se é verdade que a gente quer responder às ruas, a gente tem que ser sério, a gente tem que propor caminhos e nós entendemos que esse é um caminho adequado para ajudar no combate à corrupção. O PMDB é o principal parceiro, mais do que parceiro, faz parte do governo na sua essência, através da figura importante para nós, cada vez mais do presidente Temer, do vice-presidente, portanto. Agora, é natural que o partido, enquanto partido, tenha a liberdade de se expressar, de se manifestar. Eu acho que é um processo que se dá ainda dentro do PMDB, nós não temos nenhuma posição definitiva e nós confiamos no prosseguimento do debate e da nossa capacidade de convencer os conjuntos parlamentares da conveniência da relação do plebiscito. Sobre outras opiniões do partido, era natural que os partidos, o PT também tem divergências, manifesta o PSB, o PDT, isso faz parte, uma base, quando se faz uma aliança política, você faz uma aliança entre diferentes e não entre iguais. Então, bem-vinda a divergência, bem-vinda a diferença, o importante é convergir para os pontos centrais. Olha, eu acho que isso é uma análise que a presidenta vai fazer, não me cabe agora tomar essa posição. A presidenta tem se mostrado muito aberta às sugestões, tem dialogado muito e ela é que vai tomar a decisão. Gente, isso é o essencial do que eu queria dizer para vocês. Não, eu não sei, eu não conversei com a presidenta hoje, não posso dizer que ela está valendo ou não. O que eu digo é que é uma sugestão que foi endereçada à presidenta e cabe a ela dar a resposta. Eu acho que a reunião ministerial foi muito positiva, ela permitiu a gente somar as energias, a gente trocar opiniões, sempre é importante num momento como esse, em que ninguém tem certeza de nada, a gente ouvir os companheiros e companheiras, formar a posição conjunta e mais do que nunca, coesionar a equipe. Eu diria que a reunião teve o grande mérito de dar uma coesão para a equipe de governo, para nós enfrentarmos esse momento, que a meu juiz é um momento interessantíssimo, que nós estamos passando, um desafio do qual eu tenho certeza o Brasil vai sair ganhando e acho que o governo vai contribuir muito para esse ganho do país. Gente, era isso. Muito obrigado.